Pedra de Guaratiba, aquele abraço. O pessoal da Pedra de Guaratiba pode comentar aí. Pô, os caras vão lá, dão uma capinha de asfalto, dão uma capinha de concreto. Capriamento. E, meu irmão, três meses depois vai o buracotão de volta, porque não há uma infraestrutura pra receber asfalto. E Pedra de Guaratiba merece. Pedra de Guaratiba merece. É um lugar histórico e o povo de Guaratiba merece respeito. Se você fosse um candidato hoje a vereador da sua cidade, tá? Pra representar Pedra de Guaratiba, você compraria votos? Você venderia o seu voto? Levasse o Rio de Janeiro. Acaba com o Rio de Janeiro. Olhando essa situação, se acontecer, Deus me livre, uma tempestade, uma chuva de dimensões catastróficas, bem, irmão, tchau Rio de Janeiro. Pra onde, pra onde a gente vai levar tanta gente? Pra que lugar? Há um plano de emergência ou só dispara em massa de SMS e sirene tocando? Mas não tem um veredor no Rio de Janeiro discutindo a tragédia que tá lá pra tentar trazer pra nossa realidade aqui, porque geograficamente a gente ainda é pior, porque tem os morros. Porque parece, ah não, a cidade tá legal. Não, gente, se você for pra Manguinhos, se você for pro Complexo da Maré, Complexo da Peia, você vai encontrar problemas para serem resolvidos. A gente não está falando aqui que tem que ser resolvidos todos os problemas. O que a gente está falando é, são 51 vereadores. Por que que esses vereadores não agem com transparência, não trabalham para a sociedade do Rio de Janeiro? Cidadania na veia! Olá meu povo querido, tô aqui hoje com o Juan. Cara, gente fina demais. Ele vai falar um pouquinho da história dele, como carioca, e vamos trocar uma ideia. Juan, seja bem-vindo aqui, meu irmão. Olá, tudo bem Giovanni? Fala com esse povo aí de onde você é, quem é você, cara? Eu sou daqui do Rio mesmo, tenho 28 anos, sou formado em Geografia. Caraca, acabei de falar com o maestro. Aí vem um professor de Geografia. Ah, gente, tá lindo demais, tá lindo demais, tá vendo? Tá vendo? Olha aí, coisa linda, continua irmão. Me formei em 2002 pela faculdade no Parque, e meu sonho é ser professor, até porque uma sociedade, ela se baseia na educação. E sem educação, uma sociedade não cresce, não produz, ela não consegue se arquitetar. Concorda, João? Muito. Pô, agora eu fico até com certeza, tô com o do lado professor, gente. Pelo amor de Deus, hein? Mas olha só, meu camarada, vai ser espetacular essa conversa contigo, porque você é professor de Geografia. Algo que eu sei tanto, sim. Cara, fala um pouco pra gente do que você já deve ter estudado, analisado aí, da situação do Rio Grande do Sul, e se aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul pode vir a acontecer aqui no Rio. Fala pra gente aqui um pouco sobre isso, irmão. Bom, o Rio Grande do Sul, ele é cercado por muitos rios, né? Mas o principal deles é o Rio Guaíba, que banha a cidade de Porto Alegre. Por causa da enchente, o rio fica sobrecarregado, o rio fica muito cheio, houve uma grande evasão. E a certa não é possível se esclarecer. Justo a mesclar com o endendamento da barragem, que foi uma coisa bem importante, mas bem impactante. Infelizmente, eu posso ser... É, como é que eu posso dizer? Cara, seis metros de altura a água no centro da cidade. Você contar, se acordando um pouquinho... Não, vai à vontade, professor, por favor. Vamos embora! Você vai contar que a geografia do Rio Grande do Sul, ela é cercada por dois países, né? Todos nós sabemos que é pelo Uruguai e pela Argentina. E esses países também trazem rios para ali. Ou seja, vem mais água, o estado fica como se fosse uma bolha, um aquário, assim, cheio, 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 cheio. Transborda. Transborda. Tem hora que quando chega no limite... E ainda tem a questão da água do mar, que ficou maior também. Exatamente. Ela invadiu o que nós estamos parados pelo Oceano Atlântico. E quanto maior a pressão... Parece uma ilha, né? O Rio Grande do Sul parece uma ilha. Eu vou tomar a pressão naquele lugar. Infelizmente, o mundo não tem como vazar, não tem como mostrar. Meu camarada, cidade do Rio de Janeiro, se a gente pegar da Ilha do Governador, Centro da Cidade... Maré, Complexo da Maré, Centro da Cidade, Flamengo, Flamengo, Copacabana, Leblon, Parcoador, Barra da Tijuca, Recreio, Guaratiba, Sepitiba, Pedra de Guaratiba. Meu irmão, se o rio sobe, o mar sobe, vai subir pra todo mundo. Cara, isso tudo entrando praticamente nevasta o Rio de Janeiro. Acaba com o Rio de Janeiro. Nós somos uma ilha também. Se você olhar, nosso maior metro quadrado é formado por água, por água, por mar. Nosso território, esse território geográfico é formado por água. É mais água do que até a Mata Atlântica. Cara, acontecendo isso aqui, a gente não tem visto, por exemplo, os nossos vereadores, os nossos... Todo mundo preocupado com reeleição. 51 vereadores, 18 assessores, e todo mundo sumiu. Mas o negócio tá pegando fogo lá, porque as cidades... Cidades... É uma metrópole, né? Rio Grande do Sul é uma metrópole do sul. É, 397 cidades no Rio Grande do Sul tá passando por aquilo. Mas não tem um vereador no Rio de Janeiro discutindo a tragédia que tá lá pra tentar trazer pra nossa realidade aqui, porque geograficamente a gente ainda é pior, porque tem os morros. Exatamente. E a gente vira as nossas... Rio de Janeiro, ele é um estado cheio de montanhas. Você pode ver, né? Dentro de Deus, lá em Petrópolis, essas aquelas montanhas aqui, o Pão de Açúcar, enfim, o Alto da Boa Vista. Então, nós somos cercados por montanhas. O Rio de Janeiro, ele foi constituído dentro de montanhas. Se for olhar o bairro de Bangu, ele está entre duas montanhas. Nova Iguaçu tem um vulcão adormecível. Então, olhando essa situação, se acontecer, Deus me livre, uma tempestade, uma chuva, de dimensões catastróficas, vem, irmão. Tchau, Rio de Janeiro. Tchau, Rio de Janeiro. Cara, a gente está conversando aqui. Imagina isso tudo alagado, seis metros. E assim, pra onde, pra onde a gente vai levar tanta gente? Pra que lugar? Há um plano de emergência ou só dispara em massa de SMS e sirene tocando? Não, não. Infelizmente, nós vemos que a cultura do povo carioca em paz era um pouco arcaica porque é lixo no chão. O pessoal não se conscientiza a retirar o mesmo e botar numa lata de lixo. Não se conscientiza a fazer a limpeza só do seu metro quadrado, assim, da sua rua, caso ela seja acessível para poder fazer uma limpeza. quando a coleta de lixo, por exemplo, de um problema, é uma toalha de lixo. Você está falando aí, eu estou lembrando aqui, por exemplo, a linha do trem, ela pega aqui do centro da cidade e vai até Santa Cruz. Isso. E muitas pessoas não sabem, mas o ralo, o ralo, os ralos de escoamento da água da linha do trem é utilizado como rede de esgoto. Exatamente. E as pessoas não sabem disso. e nenhum político busca... Se conscientiza, ele se conscientiza de fazer isso. Porque parece, ah, não, a cidade está legal. Não, gente, se for para Manguinhos, se for para o Complexo da Maré, Complexo da Peia, você vai encontrar problemas para serem resolvidos. A gente não está falando aqui que tem que ser resolvidos todos os problemas. O que a gente está falando é, são 51 vereadores. Por que esses vereadores não agem com transparência, não trabalham para a Sociedade do Rio de Janeiro. Você não falou de onde você mora? Moro em Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba? Pedra de Guaratiba, aquele abraço. Pedra de Guaratiba, Sepitiba, Santa Cruz, Ilha de Guaratiba, e por ali vai. Barra de Guaratiba. Barra de Guaratiba, Magaça, Mato Alto, e tudo ali, Caxamorra, e vambora, não é? Pavo, querido, tamo junto agora, meu irmão. Se você fosse um candidato hoje a vereador da sua cidade, tá? Para representar Pedra de Guaratiba, você compraria votos? Eu compraria porque se eu quero ser eleito, eu tenho que fazer com merecer, merecer. Eu tenho que fazer com merecer a pessoa que eu sou. Eu tenho que demonstrar, em primeiro lugar, ética, em segundo lugar, caráter, em terceiro lugar, transparência. porque a gente vê muita coisa hoje em dia na política que os deputados, os vereadores, enfim, o âmbito político geral, eles não têm aquela moral, eles não têm aquele respeito que eles deveriam mostrar e receber. Porque quando você respeita, ele não se perde, ele se merece. Boa, boa. Respeita, ele se merece. Para você respeitar, tem que se respeitar. Boa. Meu irmão, cara, e se eu e você hoje, como eleitor, você venderia o seu voto? Não, porque seria uma falta de caráter. Eu, como eleitor, um direito que foi conquistado na década de 30, na década de 40, do século passado. Muito sangue. Entendeu? Muita luta, muita beleza. Então, eu, como eleitor, hoje, eu não venderia meu voto, porque, graças a Deus, eu nunca precisei disso. Eu tenho marcado cabeça, focada e organizada em relação a isso. Mas... Cidadão, tem que ficar ligado, né? E lá, em Casa de Guaratiba, a gente tem os problemas lá. Sim. Pô, é um matagal danado, um mosquitalada danado. Sem dúvida. Aquela situação de mosquito pode melhorar. Umas que há mais de 20 anos não são asfaltadas. Não, e pior, lá, o pessoal da Pedra de Guaratiba pode comentar aí. Pô, os caras vão lá, dão uma capinha de asfalto, dão uma capinha de concreto. E, meu irmão, três meses depois, vai o buracão de volta, porque não há uma infraestrutura para receber asfalto, pô. Sim. E precisa, precisa, e Pedra de Guaratiba merece. Pedra de Guaratiba merece, é um lugar histórico, e o povo de Guaratiba merece respeito. A maior situação de ferrovia, do Mato Alto, todos nós sabemos disso. Não é? Pô, povo do Rio merece, povo de Guaratiba também merece. Meu irmão, fala com a gente aí, você sabe do nosso grito de guerra aqui, cidadania na veia, vamos lá. Cidadania na... Ó. Literalmente na veia. Aí, ó, vai de novo, então. Cidadania... Na veia. Na veia. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Pô, cara. O arrebentou, cara.